Em Almenara, um homem foi morto com golpes de capacete por uma quadrilha. Um suspeito foi preso e quatro são foragidos. Que caso é esse, hein, Fantoni? É, Nicolamé, na cidade de Almenara, a polícia registrou um homicídio. O corpo foi encontrado em um terreno baldio na periferia da cidade. E a partir daí começaram os levantamentos. A informação é de que a vítima de 21 anos foi morta com golpes na cabeça. Alguém teria dito, uma testemunha teria dito, ter ouvido o barulho de alguém bater na vítima com capacete. E aí a polícia começou a fazer os levantamentos. E neste caso específico, ou nesse caso específico, Nicolamé, as câmeras de segurança de alguns estabelecimentos foram determinantes para que a polícia descobrisse de que a vítima foi primeiro atacada por quatro pessoas em um bar. E, inclusive, uma dessas vítimas chegou a tirar um tijolo contra a cabeça da vítima, que saiu, conseguiu fugir do local, cambaleava, mas conseguiu sair. Dois suspeitos montaram a motocicleta, foram atrás, conseguiram localizar a vítima. E aí, nesse terreno baldio, terminaram a empreitada criminosa a golpes de capacete, Nicolamé. Presta bem atenção, quantidade de pancadas. A polícia, com as imagens das câmeras de segurança, conseguiu identificar quatro suspeitos que estão foragidos. Segundo informações, eles pertencem a uma organização criminosa na cidade de Almenara. Estão todos identificados. Essa organização criminosa, ela já é mapeada pela polícia militar, já é de conhecimento da polícia civil, e um suspeito conseguiu ser preso em flagrante. E, a partir daí, ele deu pistas de quem seriam os envolvidos. A polícia agora está à procura em Nicolamé, vamos colocar o curiol para cantar. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar os quatro foragidos desse crime, para que eles também sejam presos e levados até a delegacia. Tá aí, Fontana, que coisa, que crueldade, né? Matar outro com golpes de capacete, gente. Imagina a dor, né? O sofrimento da vítima antes de padecer, né? Mas que tristeza. É, mas tudo isso lá, na hora que todos eles forem presos, isso aí vai constar lá, vai constar no inquérito, vai constar no processo, né? A crueldade, né? A forma como tentaram contra a vida e consumaram, né? O homicídio aí. Esse meio cruel, né? Incídio como qualificadora no crime de homicídio. Obrigado, viu, Fontana? Obrigado.